Olá meninos e meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar minha rotina e umas brincadeiras aqui na escola que hoje é dia dos pais da escola e vocês vão ver minha apresentação Então bora lá! Você apareceu me fazendo rir o que aconteceu E de medo olhei tudo ao meu redor Só assim enxerguei que agora estou melhor Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que a gente encalou Essa é a tradução do que é o amor E a dor saiu Foi você quem me curou Quando o mal partiu E que algo em mim mudeu No momento em que quis Ficar junto de ti E agora sou feliz Pois me venho bem aqui Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é o meu abrir de olhos no amanhecer Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que a gente encalou Você é a tradução do que é o amor Quando me perdi Você apareceu Me fazendo rir O que aconteceu Eu e de medo olhei Tudo ao meu redor Só assim enxerguei E agora estou melhor Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que a gente encalou Você é a tradução do que é o amor 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 A CIDADE NO BRASIL